E Margot Robbie não dá esperança de voltar à Arlequina. Será o fim de uma era? Depois da vinheta a gente conversa, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta e se é mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. No meio de tantas opções no YouTube, vamos falar de Margot Robbie porque a atriz comentou sobre uma possível volta à personagem Arlequina. Uma personagem que ela ajudou e muito a colocar no imaginário da cultura pop para um público muito mais amplo do que nos quadrinhos. Desde o seu surgimento nos anos 90 até o auge da personagem nos quadrinhos haviam crescendo, haviam destaque cada vez maior para Arlequina nos quadrinhos e em mídias mais voltadas para um público de nicho, para um público quadrinheiro, nerd. O nerd já era apaixonado da Arlequina antes da Margot Robbie. Foi Margot Robbie no Esquadrão Suicida do David Ayer que colocou a personagem definitivamente como a terceira mais importante na DC. Segundo estudos daquela época, Arlequina em popularidade só perdia para Superman e Batman. Muito disso culpa do carisma sem igual da Margot Robbie e do jeito que ela interpretou a Arlequina. O jeito menina-mulher da Margot Robbie agradou em cheio as meninas e as crianças ficaram imediatamente apaixonadas pela Arlequina como quem se apaixona por uma xuxa. E o mesmo método ela usa na Barbie depois. Ela também faz esse jeito meio menina, meio moleca e conquista as crianças imediatamente. As crianças não podem ver uma loura se comportando igual criança que eles ficam loucos. Talvez alguns adultos também. E Margot Robbie colocou o nome dela também como a dona da personagem praticamente. Não é à toa que depois do Esquadrão Suicida, onde eu disse ela foi destaque, por ter um Coringa no filme, isso também chamou atenção, mas o Coringa do dinheiro de letra naquela época não foi bem recebido, ao contrário da Margot Robbie. Quem viu as Comic Cons no ano do Esquadrão Suicida, 2015, 2016, viu o impacto. Viu o que que virou a Arlequina. Foi, sem dúvida, a personagem mais importante daquele filme, passando por cima de Will Smith, do caramba. E fez ela, como eu disse, tomar posse dessa personagem. Tanto é que quando fazem uma continuação, há uma ideia de uma continuação da Arlequina com o Coringa. que seria o Mad Love mostrando um relacionamento conturbado dos dois. O projeto não decolou, muito por conta do dinheiro de letra ter sido recusado, rejeitado pelo público, como em Coringa. Mas a Arlequina ainda tinha sua popularidade. Então qual foi a ideia? Bora botar a Arlequina num filme solo. Ao mesmo tempo, eu já contei essa história aqui no canal, Aves de Rapina estava sendo desenvolvido. Só que a Batgirl já tinha sido reservada para o Joss Whedon dirigir. Coisa que nunca aconteceu. É quando a Christina Hudson começa a escrever o roteiro de Batgirl, que vai virar aquele filme que foi cancelado ano passado, mas eu estou fugindo do assunto. Volta, babagorô. Aves de Rapina não tinha Batgirl, faltava uma peça importante, colocaram a Arlequina e fizeram o Birds of Prey, da Cat Yann. Esse filme, mais uma vez, acontece de não ser bem recebido, de ter críticas negativas, mas a performance da Margot Robbie se destaca. E olha que é um filme rated R, é um filme diferente da Arlequina, que ela tinha interpretado no Esquadrão Suicida. É quase um reboot da personagem, e estava a Margot Robbie lá. Depois chega o James Gunn. Ele é contratado às pressas, na DC, depois de ser demitido, também às pressas da Marvel. E ele pega o projeto Esquadrão Suicida pra fazer. Ele recusa o Superman, ele recusa o Lanterna Verde, pega o Esquadrão Suicida, que era mais fácil pra ele, e chama a Arlequina pra voltar a personagem, com um terceiro diretor, com uma terceira visão. Eu costumo dizer que, se não fosse a Arlequina, e a personalidade múltipla que ela pode ter, podemos dizer que são três universos diferentes. A Arlequina do Esquadrão Suicida, a Arlequina de Aves de Rapina, e a Arlequina do Esquadrão Suicida, ou Esquadrão Suicida, são três Arlequinas diferentes, na minha opinião. Na minha visão, são três formas de interpretar a mesma personagem. E estava a Margot Robbie lá, interpretando a mesma personagem de forma diferente. Beleza. Aí ficamos agora na expectativa da volta da Margot Robbie, coisa que vem sendo especulada. A Margot Robbie vai voltar, não vai voltar. Tem o reboot da DC, DC e o DCU. Algumas peças vão ser utilizadas, o Pacificador já está com a segunda temporada 50% escrita, segundo o próprio James Gunn. Amanda Waller vai ganhar uma série própria. Alguns personagens vão se repetir. Por que não a Margot Robbie? Já que o James Gunn gosta dela, usou a personagem do seu Esquadrão Suicida. E como ele usou o personagem do seu Esquadrão Suicida, assim como a Amanda Waller não foi originalmente escalada por ele, ele poderia também utilizar a Margot Robbie. Foram perguntar pro James Gunn se ele tem planos pra ela no futuro. Ele diz que, no momento, nos projetos que ele apresentou, não há Arlequina. Você pode ver também, contar nos dedos ali, onde é que se encaixaria uma Arlequina. Talvez na série Waller, talvez no Batman Brave and the Bold, mas nada imediato. E ele não está planejando Arlequina nesse momento. E que ele está sem conversar com a Margot Robbie sobre isso, faz um tempo também. Mas que ele adora a atriz, e adora ela no papel também. Quem não quer essa altura, depois o Barbie faz um bilhão de dólares, quem não quer a Margot Robbie de volta. E ele fala que não tem planos, mas conversaria, adora a atriz e não se oporia a usá-la novamente. Beleza, aí foram perguntar pra Margot Robbie. Margot Robbie, qual é a parada da Arlequina? E ela deu aquela resposta diplomática. Ela falou, olha, eu sempre imaginei a Arlequina como outros tantos papéis desempenhados por homens que são oferecidos pra vários atores. Como James Bond, como o próprio Batman. Vários atores interpretaram o Batman no cinema. Vários atores interpretaram o James Bond no cinema. E o meu sonho é ver várias atrizes interpretando a Arlequina no cinema. Como veremos a Lady Gaga em Coringa. Aliás, o James Gunn falou que tirando as animações que tem uma animação da Arlequina que vai pra próxima temporada. E o filme do Todd Phillips não há planos no DCU pra Arlequina. Mas ela aparece pontualmente em outras atrações e outras produções da casa. E ela fala que gostaria de ver outras atrizes interpretando que também não acharia ruim voltar. Mas dá pra sentir no jeito que ela fala e na maneira que ela coloca o pensamento dela que pra ela já não é mais interessante voltar a Arlequina. ela se descobriu agora como produtora ela tá envolvida em outros aspectos da produção cinematográfica tá nessa expectativa aí de uma indicação pro Oscar quem sabe e eu acho que a Mago Robb já tá em outra. Eu acho que não volta mais. Também se você imaginar uma próxima Arlequina aconteceria daqui a alguns anos cinco anos seis anos quem sabe talvez interesse menos ainda a Mago Robb interpretar a Arlequina. Mas é essa a realidade. é nessa que estamos. Então é essa situação que a gente tá nesse momento. A atriz tá muito grata muito feliz com a personagem com tudo que ela que ela trabalhou nessa personagem o diretor também tá satisfeito mas não há nenhum movimento nesse momento pra reescalar a Arlequina e muito menos pra reescalar a Arlequina com a Mago Robb no papel título. Pelo contrário ela abre mão e ela diz que seria maravilhoso virou outras atrizes interpretando. eu quero saber o que você acha ainda cabe a Mago Robb com a Arlequina em algum projeto futuro no DCU a The Autord quem sabe ou o monstro do pântano escreve aqui embaixo nos comentários aca-pon que a gente tá de volta com mais assunto da cultura pop depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo aproveita pra ver os vídeos da semana que você perdeu até mais até breve até já tchau